Vai Palmeiras! Não vai não! Ele não vai não! Vai Palmeiras! Uhhhh! Ai eu não acredito! De novo! Vai Palmeiras! Balança rede do artista Não vai não! Ele não vai não! Uhhhh! Ai eu não acredito! De novo! Vai Palmeiras! Balança rede do artista Não vai não! Ele não vai não! Uhhhh! Ai eu não acredito! De novo! A casa caiu! A festa caiu! Palmeiras! Acabou no seu Palmeiras! Tomou no rádio de novo! Perdeu! Acabou! 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 Palmeiras! Acabou! Acabou no seu Palmeiras! Tomou no rádio de novo! Acabou! Acabou! Perdeu! perdeu 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 meira meninas e hoje o palmeiras Ai, continue Não pode filmar Camilo, sim ou Palmeiras? Tomou meu rabo de novo Palmeiras Acabou, acabou, acabou Acabou, 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 acabou Meninas, e hoje o Palmeiras Acabou, 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 acabou Perdeu, 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 perdeu A história é sempre igual Palmeiras, perdeu, perdeu, perdeu Palmeiras, perdeu, perdeu, perdeu E não vê o Mundial O time pequeno é sempre igual O Guarani da capital 51 pra minha vida E o Palmeiras Tem o Mundial O Cê Goodia O Cê Buia O Cê Buia O Cê Buia